Alô, 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 malta, cá estamos nós novamente para CM 2001-2002, vamos jogar coverzinho daqui a 7 dias, para cumprir calendário, é o último jogo da época, nós já fomos campeões, temos ainda dois jogos importantes para disputar, duas finais, final da Taça UEFA contra a Fiorentina, a equipe italiana tem sempre muito medo do resultado que pode acontecer, e depois ainda temos o jogo com o Benfica para a final da Taça de Portugal, portanto, dois jogos para vencer ainda, para a época ficar de sonho. Entretanto, vamos estar atentos aqui a ver quem é que também segue, porque quem sair daqui irá jogar connosco, se ganharmos obviamente a Taça UEFA, irá jogar connosco na Supertaça Europeia, e aqui passou o Roma, e aqui passou o Manchester, portanto, a final vai ser Roma, Manchester United, Roma, é uma equipa que eu tenho muito, muito medo, porque, enfim, tem um plantel de sonho, como quase todas as equipas italianas aqui neste CM, a Fiorentina tem uma boa equipa, a Lazio tem uma boa equipa, o AC Milan também tem, as Juventus também tem, enfim. Então, Ah, espera lá, isto não foi a nossa proposta, a Dinamo Kiev, então vamos lá, Varzim, eu aqui não vou mexer na equipa, continuamos com a mesma equipa do jogo passado, para ver o que é que dá, são os jogadores menos utilizados que estão a jogar, enquanto o Li Xunsu marca um golinho, estamos a dar minutos a esta malta que não jogou tanto durante a época, e ver o que é que isto dá. Pelo Paulo Teixeira, também, provavelmente, é para ser, aliás, vão haver muitos jogadores que eu vou vender, que eu faço sempre a venda deles, vamos continuar, dar mais minutos, para esta malta, há um zero, também não há aqui nada, já não estamos a disputar absolutamente nada, o que é que eu estava a dizer? Há muitos jogadores que eu vou acabar por vender, Jardel será provavelmente um deles, mais quem? O Lucic irá-se embora, quase de certeza, o que é que o Barça não está lesionado? Ah, vamos pôr o Celá Kovic, então, e o Karlström vai jogar para a esquerda, e vamos pôr o Eldar, no lugar do Máximo de Sigal. Portanto, João Pinto, Jardel, provavelmente, Pedro Barbosa, Luís Filipe, são os jogadores para saírem. Lucic também. Espero conseguir trazer o Oncronco e o Fábio Rústico. Vamos lá ver, temos uma substituição, não é? Olha, já parece que foi mesmo a calhar. Nicolai, vamos pôr aqui o Teddy Lucic, ou o Lucic, faço ideia como é que se lê, o gajo é sueco. Estou a ler Lucic como se fosse um nome, um nome eslavo. Está, Celá Kovic. Celá Kovic, há de ser mesmo um um nome, um nome eslavo, porque o salvo-erre este gajo tem dupla nacionalidade, acho que sou eu. Línguas fluentes, como é que eu via isso? Havia uma maneira de ver, sem aparecer logo aqui em cima, acho que foi eu. Se calhar estou a fazer confusão. Bem, whatever, não interessa. Half-Bite, 2-0, fechar em grande, ganhamos 575.000, Oncronco é importante, dar aqui mais um bocadinho ao senhor. Outra coisa que para mim é importante é saber como é que está a situação do H.O.A. Se o João Pinto vai-se embora, vou ficar com o Lixun Tzu e com o H.O.A. E o Kallström também. Ora bem, cá está. Serem Copinhago ao jogo. Jardel zionado. Filha da goda. Bem, vamos lá. Hugo Pinheiro na baliza, Nelson, defesas centrais, Milewski, Beto West, Lucic e o Adilson para médio defensivo, porque o Ambrosini não está inscrito, que veio do AC Milan. Pepe Guardiola, Zé Elias, do lado esquerdo, Pedro Barbosa, do lado direito, Luís Felipe. no centro, João Pinto. Lá na frente, infelizmente, o Jardel não vai poder jogar. Então vai ser o Tom Madeira e o Marius Nicolai. Não. Melhor ainda. Tom Madeira e o Lixun Tzu. Bora lá. Sem medo. Sem medo. Agora, quem é que eu quero levar ainda? Ricardo Quaresma, Kallström, faz bastantes lugares na frente. vou levar o que é o Eldar. E o Nicolai. E vamos seguir viagem então. E eu estou com uma grande fé que o Lixun Tzu vai nos dar uma grande, grande alegria. Para começar, o Nuno Gomes já fez das suas. Ferentina que tem o Nuno Gomes, tem o Chiesa como avançado também, tem o Rui Costa. Acho que está aqui o Rui Costa ainda. Ou estou a dizer para Beseiras. Eu acho que deveria de estar. Não, o Rui Costa já 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 terá ido embora. ver a saída dos jogadores. Eu acho que estou a fazer confusão. Eu acho que o Rui Costa já não está aqui. Já está no AC Milan. Estava mesmo convencido que se encontrava ainda na Fiorentina. para a Madeira. Como é que está o Lixun Tzu? Lixun Tzu está com 6. João Pinto também está com 6. Eles marcaram agora o segundo golo e o terceiro também. Acho que não acho que não vai acontecer. Infelizmente, acho que não vai acontecer. João Pinto vou meter o Ricardo Quaresma lá mesmo na frente. Que se lixo. Bora. O Ricardo Quaresma costuma marcar bastantes golos. Olha o Tom Madeira. Já fez. Só falta mais um para empatarmos e pelo menos levarmos o jogo a prolongamento. O problema é que os nossos jogadores não estão a fazer um bom jogo. Temos aqui bastante gente com 6. O Lixun Tzu também está com 6. Deve estar com medo por ser o jogo de uma final. Acho que vai lá do Japão e está ele. West. Boa. Guardiola expulso. Guardiola expulso. Boa. Agora vamos jogar com menos um. Isto assim não... Ricardo Quaresma. Desculpa lá. Mas vais ter que sair. Eu vou ter que equilibrar a equipa. De alguma maneira. Não sei como. Vai haver mais 4 minutos. Vamos lá ver se o Nuno Gomes ou Oxias ou não desencavam. Tom Madeira. Vai lá Tom. Graças. Quem é que eu vou meter? O Lixun Tzu continua com 6. Eu vou meter o Calstra. é a única forma de ver se as coisas melhoram ali na frente. O Lixun Tzu foi claramente uma... Tomadeira. Toma. Vai pescar. Vai pescar. Vai pescar. Foi 4-3. Nemo Nemus. O Madeira marcou 3 golos. E este gajo não é convocado para a Seleção Nacional. Como é que é possível? Alguém me explica? O Débito celebram a vitória. Obviamente. 475 mil. Guardiola suspenso para o jogo. Se ele é suspenso para um jogo. Está tudo. Tudo. Suspenso. Bem. Vou terminar aqui o episódio. Malta. Isto foi bastante intenso. No próximo episódio o que é que eu vou fazer? Ou o que é que eu estou a pensar a fazer? Temos o jogo ainda aqui com o Benfica. Que é a última final que vamos jogar. Vou jogar a final e vou começar a aprontar de certa forma a equipa para a próxima época que vem que eu ainda quero fazê-la tendo em conta que vamos jogar a Liga dos Campeões e ainda vamos ter a Supertaça Europeia para disputar. Maldinhas já sabem qualquer sugestão memória que queiram contar aí nos comentários estejam completamente à vontade a malta vai fazendo temos aí alguns users bastante ativos como o The Red Generation o homónimo Ricardo também basicamente estão completamente à vontade que eu respondo a todos os comentários se quiserem também não se esqueçam de deixar aquele like que ajuda bastante se forem novos e curtirem aqui do conteúdo subscrevam o canal que ativem as notificações para saberem quando é que eu coloco vídeos online que costuma ser normalmente diariamente Maldinha mais uma vez muito muito obrigado por assistirem um forte abraço até à próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto